Eu gostaria de transferir a presidência dessa casa ao senador Cássio Cunha Lima. Senador Cássio Cunha Lima, que tem aqui feito um trabalho extraordinário de decência, de seriedade, seguindo a tradição familiar dos Cunha Lima, que eu tenho o privilégio de dividir ali o Ceará com a Paraíba e nós temos uma ligação muito forte com Cajazeiras, que é a última cidade da Paraíba que divide o Ceará com a Paraíba. E conhecendo, como conheço, a história, a tradição, a correção, a decência da família Cunha Lima, que agora já é, o Cássio já está ficando para trás, já tem o Pedro, que se destaca na Câmara dos Deputados como um excelente parlamentar, eu, para cumprir o que determina o artigo 80 da Constituição Federal, vou agora à base aérea, porque o presidente da República, o vice-presidente, que é o presidente da Câmara, nesse momento, está viajando já para a Argentina e o presidente da República vai representar o Brasil na Alemanha no G20. Então, por força do artigo 80 da Constituição Federal, eu vou até a base aérea agora para assumir, com muita responsabilidade por esses três dias, quatro dias, a presidência da República. E também com muito orgulho, passo à presidência dos trabalhos para dar sequência àquilo que nós negociamos aqui nessa Casa, com os líderes da oposição, com os senadores, dando a palavra a todos, quando apenas cinco, de um lado, teriam direito à palavra, porque é regime de urgência. Mas eu disse que ia quebrar o regimento para ampliar o debate nessa Casa. Acho que estou de consciência tranquila e passo com muito orgulho, e eu tenho convicção que, nesse momento, também com muito orgulho, recebe o povo da Paraíba o prestígio de ter um filho ilustre presidir nessa Casa. Então, a partir desse momento, eu saio para assumir a presidência da República e entrego o cargo de presidente do Senado, embora ambos temporariamente, ao senador da República Federativa do Brasil, representando tão bem o Estado da Paraíba, meu companheiro, primeiro vice-presidente, Cássio Cunha Lima. E, na ausência dele, o honrado senador João Alberto de Souza, que é o nosso segundo vice-presidente, e aí na sequência da mesa. Portanto, senador Cássio, que Deus lhe abençoe nesses dias em que a Vossa Excelência ficará aqui na presidência do Senado da República. Em breve, espavalas, para agradecer a manifestação sempre gentil e carinhosa do nosso presidente Eunício Oliveira. Desejo ao presidente Eunício muito sucesso nessa interinidade à frente da presidência, sempre com muita generosidade me acolhendo nessa presidência em exercício.